E agora a gente vai falar do tempo. Já que as tardes permanecem claras por mais algumas horinhas durante o horário de verão, o movimento nas áreas de atividade física ao ar livre aumenta bastante, viu? Dá só uma olhada na reportagem. Uma hora a mais de sol por dia. Agora fica um pouco mais difícil dar aquela desculpa para não se exercitar, não é mesmo? Tem mais tempo, né? É mais seguro também, à noite também. A gente tem um horário a mais para aproveitar o dia. Nas praças e nas avenidas de Aracatuba, a gente também encontra quem não deixa de praticar exercício, mesmo não gostando nem um pouco do horário. Não deixa de praticar esporte, não. Eu faço a minha caminhada diária. Pra mim atrapalha um pouco por causa do sol. Como eu sou muito branca, eu tenho que usar sempre um filtro solar. Você tem que sair um pouco mais tarde, que agora está começando o horário de verão. Daqui a alguns, um mês ou dois, vai ter que sair sete horas para caminhar, né? Eu prefiro o mais fresco. É muito quente o horário de verão para fazer atividade física. A gente transpira mais. Gostando ou não, o importante é ficar com a saúde em dia. Mas os especialistas alertam. As altas temperaturas exigem um pouco mais de cuidado. A temperatura está muito alta, a umidade do ar está muito baixa. Então a pessoa tem que se preocupar bastante. Você tem que estar se preocupando sempre em estar se hidratando. Antes, durante e depois do exercício. Muitas pessoas deixam para se hidratar ou só se conscientizam após o exercício, que é onde o corpo sinaliza a falta de hidratação. E aí você acaba tomando água no momento onde já está desidratado. E as roupas claras, que possam trocar calor com o ambiente. Não usar, evitar o uso de roupas escuras. Ah, e quem vai aproveitar a esticadinha do sol por mais tempo como incentivo para deixar o sedentarismo de lado, precisa começar com calma. Começar a ir com caminhadas de 20 minutos e aumentando progressivamente aos poucos. A quantidade ideal seria de 5 dias por semana. Porém, levando em consideração algumas pessoas que estavam inativas, é ideal começar aos poucos. Então, 3 vezes por semana, sendo dividido segunda, quarta e sexta, um exemplo, ou terça, quinta e sábado, sempre pulando um dia de descanso, seria o melhor a se fazer. E aumentando de forma progressiva essas atividades. Prestou atenção nas dicas? Agora é só escolher um lugarzinho ao ar livre e aproveitar. Caso, por exemplo, dê para vir mais cedo, posso estender um pouquinho até mais tarde, né? E aproveitar um pouco mais.